Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ano de 2023. Vamos falar sobre o que mudou, o que vai mudar, o que precisa mudar. E aí, galerinha! Você gosta de quê? Você gosta de homem, gosta de mulher? Gosta de quê? Eu gosto de almas. É uma cunhada. Vocês preferiam o quê? Lázaro Ramos ou Michael B. Jordan? Não, vamos responder, não é? Eu sem café mato uma pessoa. Vocês tiveram treta na pandemia? Com certeza. Mas transaram? Sempre. Você vai entender. O que é isso? O Vitóris, mais de 8 mil terminações nervosas. 8 mil terminações nervosas. Se você esbarrou em 15, foi muito. Você já pensou se tivesse TikTok na nossa época, hein? Isso aqui, ó, viralizava legal, né? Traditopics. Traditopics é Twitter, tá, senhor? Vou pegar bebida. E aí, Juliette? Juliette? Ah, não. Você veio fazer o quê aqui? Salvar vocês. Tem um moço lá na minha igreja que é de cor. Eu não sei se eu chamo ele de preto ou de negro. Quem é esse rapaz? Chama ele pelo nome da minha senhora. Eu não sei se eu chamo ele de preto ou de negro. Eu não sei se eu chamo ele de preto ou de negro. Eu não sei se eu chamo ele de preto ou de negro. Eu não sei se eu chamo ele de preto ou de negro. Eu não sei se eu chamo ele de preto ou de negro. Obrigado.